Então, agora a gente tá chegando aqui no São Brás. Mano, aqui atrás, ó, tinha um pico que tinha bambu. A gente colava aqui pegar bambu pra fazer pipa, mas, meu, eram os bambus com gom bem grande, bicho. Então era da hora pra sair pegar bambu pra fazer pipa. Isso aqui não tinha nada, isso aqui era só mato. Agora que tem uma parte de casa. Ô, Tonho! Tonho da lua! Minha mãe era dona dessa lanchonete aqui, ó, na esquina. Aí virou um monte de coisa, já. Essa quadra não existia, era só cancha de areia. Aí qualquer coisa, amanhã joga água. A velha jogava água da janela ali pra nós. E aqui foi onde tudo começou. Pelo menos pra ele, né? E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Canelo, go. Rosario, always good. Nossa, cara. Mais emoção, né? De poder pegar ele agora em mãos. Vamos ver como é que vai estar o bichão. São bravos. Um skatista brasileiro, curitibano, com colorway, modelo de tênis, uma marca tão renomada mundialmente, não só no skate, mas em todo o lifestyle. Assim, é uma coroação extrema, né? Então, isso aqui é a famosa rua, a gente começou na de skate. Isso aqui era só mato, cobra e pipa o dia inteiro. Isso aqui é a casa dos meus pais. Aqui é o apartamento dos pais. E aqui é onde tudo começou pra mim, velho. Até mais. Conheci o Danilo na época que a pista da Drop abriu. Nessa época ele era um menino bem mais jovem. A gente tem uma diferença pequena de idade, mas naquela época, eu já era adolescente, ele era mais criança. E sempre via ele andando muito, representando, manobrando pra caralho. E já via já, esse moleque vai longe, né mano? É, você via que ele era diferente dos outros, né? Você já via que tinha uma base pra andar de skate, né? Não era um moleque que vinha e queria andar de skate. Você via que já era um pouco diferente dos outros moleques. Logo ele foi visto pelas marcas, né? E uma das primeiras marcas que patrocinou ele foi a Marra, quando o Sapão ainda fazia todo o trabalho de manager, né? pequeno, com sete anos, criança. E a Marra ficou... Eu fiquei interessado em ter ele no time da Marra. Ele voltava as manobras sempre bonitas, assim, com as quatro, saia andando retinho. E as manobras cascas já da época, assim, pra ele, pra idade dele. Quando a gente vê andando de skate, a gente sente já o que que vai ser, né? Qual o potencial, tudo isso. E o Danilo sempre teve esse potencial, né? E tem esse DVDzinho aqui, que é um promo dele também, que ele filmou aqui em Curitiba, com o Sapão, com toda a galera. Que foi onde deu o start, assim, né? Ele pra fora, ele indo pra Tampa, ficando na Califórnia. Na verdade, a gente andava numa galera de Brasileiro, assim, né? Que morava ali em Costa Mesa. Quando a gente ia andar nos lugares ou ia em competições, o pessoal já percebia ele. Um outro skater brasileiro muito talentoso, esse é Danilo do Rosario, originalmente de Curitiba, e agora reside em Costa Mesa, Califórnia. E o Danilo foi nosso top qualifier. Depois que ele passou pra pro mesmo, a gente competiu bastante, né? Nos últimos anos, a gente tava competindo no Deal Tour. Eu, no começo, fazia umas finales, nos últimos, já não tava conseguindo mais, né? Ele tava assumindo essa posição ali de, tipo, tá entre os brasileiros fazendo finais. Foi uma caminhada longa aí que ele teve comigo, né? Na América. E muita coisa, né? Aconteceu. Cresceu no skate, viajou muito pelo mundo, e conheceu muita gente. Eu met Danilo, provavelmente, 2005, na Oakley trip. Ele era, tipo, a pequena criança. Ele era, tipo, o caralho, o caralho, o caralho, o caralho, o caralho. era. é uma caminhada que consumiu. Foi슬ans. É uma caminhada. Hum. Foi ambush。 Crescent, mais. Amor pu ministers. Danilo foi como o Young Buck, e ele foi destruindo ele. 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 Para nós, que cresceu com esse sonho de andar de skate desde pequeno e foi para os Estados Unidos e vivenciou a parada lá, viu que, tipo, você pode fazer acontecer no Brasil também. É engraçado que ele volte para o Brasil, porque eu tenho certeza que estar aqui, o Brasil precisa de seus skaters para viver aqui. Eu quero dizer, é engraçado ir visitar os Estados Unidos, mas, sabe, você tem que suportar a cultura de skate aqui também. Todos do Brasil, que se torna bem, não conseguem sair. Eu cresci soltando pipa no terrão, soltando pipa no meio do mato, na rua, bolinha de gude. Então, eu tento sempre passar para minha filha e explicar para ela, porque, meu, como a gente mora em São Paulo, ali na capital, ela não tem esse contato com a natureza. Olha aqui na mãozinha dela. O criançado hoje em dia só quer saber disso, de celular, e esquece um pouquinho, tipo, de viver mesmo a natureza, de apreciar um pouco o mundo fora do virtual. A grande reviravolta na vida dele. Quando eu falo vida dele, eu falo na história do skate dele, que eu vi por um tempo ele internado lá em Curitiba. Não saía, não ia mais para nada. Não era mais o Danilo que a gente via. Cara, se você ficar aí, você não vai ser o Danilo que você precisa ser. Então, você precisa sair do teu conforto, da tua zona de conforto. Cara, vai à luta, vai a São Paulo. As coisas acontecem lá. E falei isso para o Danilo. Danilo, cara, é o momento de você cair fora. Sai fora e você não vai deixar de amar a tua cidade, nada. Vem Natal, passa no Novo. Mas você tem que passar a maior parte do teu tempo em São Paulo para você dar um resgate no teu skate. Cara, eu não estava aparecendo em mídias, não estava aparecendo em revistas, não estava aparecendo em lugar nenhum. Foi o que o Det chegou para mim e falou, porra, cara, você vai te dar uma pá para você se enterrar em Curitiba. O único lugar que você aparece é nos eventos. Porque Curitiba, querendo ou não, é a minha zona de conforto. Vim para São Paulo, cara, foi uma decisão assim, tomada entre eu e minha esposa. O que seria melhor para o skate para mim naquele momento. Eu acho que a ida dele para São Paulo foi totalmente acertada, assim, em questão de carreira dele. Eu vejo o quanto a carreira deles progrediu, subiu, o quanto o nome dele aumentou em respeito. Sair das vozes de conforto e para cima, encarar uma cidade como São Paulo. A sensação de você pegar o seu produto com o seu nome, tá ligado? Não tem igual, é uma parada, meu, uma emoção muito foda. Tanto que, meu, na hora ali eu gaguejei, travei, voltei. Meu, o negócio é difícil, mano. Encontrar o produto e contar um pouco das escolhas dele do que o Danilo. É isso aí. São Brás, que todo mundo vai ver atrás aqui no Calcaiar, significa um pouquinho de onde tudo começou pra mim, onde eu pisei no skate pela primeira vez. A palmilha... Onde é que fica São Brás? São Brás fica em Curitiba. Ali... Então, a palmilha vai ter uma... Uma vai estar com a pedra... Vai ser a pedra portuguesa preta e branca. Dentro da palmilha vai ter o desenho do mapa de São Paulo e do mapa de Curitiba, que me representa também um pouco da minha história. Hoje aconteceu a apresentação do Callaway e do Danilo pros representantes do Brasil inteiro. Tipo, foi uma manhã bem legal, porque a gente conseguiu apresentar o Danilo melhor pros caras, contar a história dele. Quando? Mano, essa noite como eu sabia que ia estar... Ia ser a apresentação do tênis, meu, não consegui nem dormir a noite, velho. Acordava tipo, meu, caralho, não posso perder o horário, tenho que estar lá às oito e meia conforme a cabeça passou pra nós. Então, meu, ansiedade, né, velho? Os caras arrastam até hoje, né? Os caras arrastam! Histórico, um dia histórico aqui apresentando. Primeiro Callaway desenvolvido totalmente aqui no Brasil. Nossa humana aqui, nossa família, Danilo do Rosário. É uma emoção conseguir mostrar algo que é uma conquista de um grupo aqui do Brasil, é algo feito por um skatista brasileiro. Eu acho que eu conheci o Danilo em 2005, e nós estamos em 2018, isso é 13 anos depois. E ele tem que estar arrastando, na e fora da borda, o garoto mais bonito. E para ele ter um Callaway e ter esse nível de alcançamento, isso é como um sonho de verdade. É uma marca global apostando num skatista brasileiro. Isso gera energia também, não só para o Danilo, mas como toda uma geração que está vindo e que pode usar isso como referência e saber que um dia ele pode ter um nome num tênis, mesmo morando no Brasil. Acho que a importância do skatista, do atleta participar do desenvolvimento, que é isso, colocar o sentimento dentro de um produto que traz uma história. Uma identidade que você cria junto à empresa, o reconhecimento. O processo de construção foi bem interessante de fazer junto com a equipe de Marte. A gente sentou com o Danilo. Ele queria um calçado mais democrático, ele não queria um calçado só para andar de skate. Ele pensou nos detalhes, em coisas que pudessem representar o DNA e a trajetória do Danilo até aqui. Ele expressou de onde ele veio e conseguiu botar as cores que ele gosta. Eu vi o tênis ali, cara. O tênis dá vontade de sair andando com ele. É uma cor... Não é uma cor que você geralmente vê num tênis normal, assim. Tu vê que é Callaway mesmo, edição diferente, sabe? Quando você está falando de uma Callaway, de um skatista, eu acho que a função do merchandising é simplesmente ser uma ferramenta de desenho e de ideias para o skatista. Conseguiu expressar bem o que ele gosta ali naquele tênis, ainda com as letras, o nome dele ali. Você poder andar com o teu produto, né? Olhar para o seu pé, ver ali o seu nome, ver as características que você escolheu ali no desenvolvimento. Estilizar o tênis da forma que você quer e esse tênis sair para a venda é um símbolo de que a marca realmente dá uma importância muito grande para você. É realmente importante que possamos representar e patar no topo todos os nossos jogadores ao redor do mundo. Então, o Special Callaway é algo que ele escolhe e ele quer ir. E isso significa que esse chute precisa saber. É realmente importante que o S&W, né? Ele ainda dá valor para as origens dele, né? Não esquece, né? Ele sabe de onde que ele veio, né, cara? Não esquece os amigos que ele teve, quem começou a andar de skate com ele. Cara, é inspiração pura, tipo... A gente fica orgulhoso com o S&W, né, velho? Imagina, um amigo nosso vai levar o nome do nosso bairro para o Brasil todo, né? Pro mundo pra cima, sua santa Tereza pra cima Sua dor danada ou pra baixo vai que é uma beleza? Pra baixo todo samba ajuda pra cima Sua santa Tereza pra cima Sua dor danada ou pra baixo vai que é uma beleza? Tereza Vem comigo, tá bom! Fui convidado a uma sambada lá no alto do corredo E para o meu desespero não parava de subir Camisa nova Safata um pouco apertado e tacada praçubado Fui cantando, fui cantando, que é para não desistir Fui cantando, que é para não desistir Sobe um, sobe dois, sobe três, sobe quatro, sobe um Sobe um, sobe dois, sobe três, sobe quatro, sobe um Sobe três, sobe quatro, sobe um, sobe três, sobe quatro, sobe um A sambada estava boa, mas hoje eu cheguei suado Sobe um, sobe dois, sobe três, sobe quatro Sobe um, sobe o bom, sobe três, sobe quatro Sobe um, sobe dois, sobe três, sobe quatro Sobe um, sobe dois, faze bom, sobe quatro A sambada estava boa, mas eu já cheguei suado Sobe um, sobe dois, sobe três, sobe quatro Sobe um, sobe o bom, sobe três, sobe quatro Sobe um, sobe dois, sobe três, sobe quatro Sobe um, sobe dois, faze bom, sobe quatro A sambada estava boa, mas eu já cheguei suado Pra baixo todo santo ajuda pra cima Sua santa Tereza pra cima O senhor danado pra baixo Aqui é uma beleza Pra baixo todo santo ajuda pra cima Sua santa Tereza pra cima Sua dor danada pra baixo Aqui é uma beleza Pra baixo todo santo ajuda pra cima Sua santa Tereza pra cima Sua dor danada pra baixo Aqui é uma beleza Pra baixo todo santo ajuda pra cima Sua santa Tereza pra cima Sua dor danada pra baixo Aqui é uma beleza O que é isso? O que é isso? Só me restou o amor e o que sou Desapareci O que é isso? 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 Jornal da Skate Shop. Wow!